Até depois das seis Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer É o mesmo que você me prometeu o seu E agora me tirou o som E não precisa se vestir Eu já vi tudo o que eu tinha de ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo Pra gente chorar Ela não quis me namorar Entendeu? Vamos começar a ter agora Quem não precisa se vestir Eu já vi tudo o que eu tinha de ver aqui E uma brincadeira me unica Eu quero corraja Sem o seu bastão Eu te peguei Já nem eu mais quero você também E pra todo mundo me ensina o meu irmão Mas eu tô sozinha e a gente não vai tentar E com você ó Eu já falei Eu já vi tudo o que eu tenho Eu já vi tudo o que eu tenho Eu já vi tudo o que eu tenho